Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maísta. Obrigada pelo convite. Então, os benefícios da dança são inúmeros. E nessa pandemia não seria diferente, porque diminui a ansiedade, ocupa a mente. Então, você para de pensar em problemas. Enquanto você está dançando, você está com a sua mente ocupada e isso faz muito bem para a saúde. E daí, nessa quarentena, nós tivemos que nos adaptar com as aulas online. E fizemos várias coreografias, né? E isso foi muito bom para as meninas, porque ocupou a mente delas. E eu quero falar para você, você também é capaz de dançar. Não importa as circunstâncias, dance, porque isso faz muito bem. Então, é isso aí, Maísta. Muito obrigada pelo convite. Até breve. Pessoal, não se esqueça, dance. Dance na sua casa, dance de alguma forma. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá, enquanto houver sol.